Fala aí, manos! Beleza! Aqui é o Patthof! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Vídeo, jovens! É ou não é, Léo? É o Patthof! E aí, manos! Saudade, Patthof! Saudade, Patthof! Cadê você, Patthof? DLC, você não aparece, misera! Desgramado! Então, aí, gente! Mais um vídeo aqui no Patthof, mas é o Igor BMX, é nóis, tamo junto aqui, cheguei, cheguei em grande perigo! Eu não coloquei o call da DLC! Não colocou? Mas só dá pra colocar... Ah, da DLC passada? É, é o que lançou na semana passada! Mas é personalizado, né? Eu esqueci de desativar esse negócio, eu botei personalizado, era pra me colocar não personalizado, para não me ferrar! Desacelera! Desacelera aí! Eita, cuzão! Eita, cuzão! Eita, cuzão! Sai fora, Léo! Nossa, véi! Nossa, eu não fiz stamina aqui, cara! Nossa, o cara vai... Ai, viado! Ai, viado! Nossa, quase que o cara... O cara explodiu na minha... Nossa, viado! Não tava gravando, véi! A Thumbnail não tava gravando, véi! Ah, que bosta, viado! A Thumbnail não tava gravando! Olha a bola de bolichinho! Eu ouvi essa bola de bolichinho gigante aqui! Olha o pino, todo bugado! Vai tomar no cu o pino do caralho! Caralho, que merda! O cara explodiu do meu lado, véi! A Thumbnail não tava gravando, ia pegar uma Thumbnail muito foda, hein, véi! Ah, véi, vai se ferrar, cara! Os caras só querem pensar em fuder a gente! Faz a corrida, seus arrombados! Se fosse sem mãe! Caramba! Porra, só quer me fuder, cacete! Eu não sei, cara! Eu tô em sétimo agora, graças a uns veado aqui! Ah, quem tá em primeiro? Ah! Não sei! Sua mãe! O otário! Ah, rodei! Aí, otário! Tá vendo? Ai, quem tá em primeiro, quem tá em primeiro, vai! Quem tá em primeiro, cuzão! Cuzão! Vem, cuzão! Vem cá, cuzão! Eu quero chegar perto de alguém que dá pra fazer uma Thumbnail muito foda! Sua posição agora? Você tá em nono, né? Vai pra lá você! Vem cá você! Vai pra lá! Olha aí, esse negócio aqui é muito foda! Esse negócio aqui é muito foda, viado! Esse negócio de ficar rodando aqui é muito foda! Isso é você aqui, Léo? Azulzinho aqui? Tchau, Léo! Não, Léo! Ah, Léo! Ah, Léo! Não, eu sou o azulzinho outro jeito! Não é esse daí, não! É outro! É outro jeito? Deixa eu ver! Ah, você tá longe de mim! Nossa! Obrigado, seu arrombado! Muito obrigado! Nossa, o cara fez um rodão 720 aqui! Um 1080 drop aqui! Ele também caiu! Ele acabou de spawnar aqui! Nossa, mas tá muito calor, viado! Eu tô querendo ligar o meu tio! Olha a minha testa aqui, mas tá suada! Tá vendo a minha testa? Tá toda suada! Olha esse jump! Olha esse jump, mano! Qual jump? São duas voltas nessa caramba? São duas voltas! Temos chance de pegar mais uma volta aqui! Tô em terceiro, eu vou ficar em primeiro! O cara vai se batendo! Ai, caralho! Nossa, velho! Na moral, velho! Não dá pra jogar com esses caras não, velho! Não dá não, cara! Os caras... Nossa, velho! Os caras só batem, velho! Mas é divertido, né? É divertido! Eu tô em último, né? Eu tô em pé em último, né? Eita, cuzão! Esse jump aqui é do cacete! Não sei, cara! Eu não quero nem saber! Tem raiva de quem sabe! Esse jump aqui não é nem necessário ser... Nossa, velho! Essa pista é muito larga, velho! Olha a largura disso, velho! Imagina a Rockstar solta isso aqui na mão dos criadores, Léo! Os caras vão fazer cada gabiarra, maluca! Dá uma voltinha aqui! É, velho! Muito legal, velho! Muito legal! Aí o cara... Desacelera! Terceiro agora! Vem cá, taminei aqui assim, ó! Aqui é esse! Aqui é caralho! Aê! Deixa eu ver agora! Agora gravou! Agora eu salvo! Taminei, gente! Se você não sabe, clica no cardzinho que tá aqui que eu tenho um vídeo que eu ensino vocês a fazerem taminei no editor Rockstar e ensino... O que eu ensino mais? É no editor Rockstar e ensino procurar corrida! Procurar corrida! Se você não sabe, procura essas corridas de gabiarra! E eu fiz um vídeo ensinando vocês procurarem corridas assim, aquelas corridas que os modders fazem, essas coisas, e fiz um vídeo também... No mesmo vídeo eu também tô ensinando como fazer taminei no editor Rockstar, entendeu? Então é só clicar no cardzinho que apareceu na minha cara aqui ou então nesse izinho que tá aqui do lado aqui, que você vai direto pro vídeo! É da hora, bem da hora! Eu explico bem direitinho a parada! Eu explico bem direitinho, vocês vão gostar! Léo, eu tô sem saliva! Acabar essa corrida aqui, só vou gravar só mais uma e vou... Eu acho que eu vou editar um vídeo! É, eu vou testar o Remusir que você vai editar um vídeo! O Remusir, pra quem não sabe, tá em manutenção, porque tá todo mundo no GTA fazendo milagre aqui! Fiz 10 ultrapassagens, Léo! Nossa senhora, me tem, moleque! Vou passar alguém aqui no alto, moleque, fedendo! Ah, os caras já vão terminar já, tá todo mundo na mega rampa final! Olha de novo quem tá aí primeiro, meu Deus do céu! Caralho, eu queria fuder esse cara aqui, mano, mas não vai dar pra fazer isso, então eu vou acabar me fodendo! Eu tenho orgulho de mim! Nossa, velho, nossa, velho, nossa! Otário! Pau no Tautoba! Viado! Pau no cu! Caralho, o cara não foge só ele não, mano! Ele fala assim, nossa, eu tenho que levar o Igor! Não sei se ele tá comigo... É o Teco! O Teco tá lá naquele grupo que eu fiz? Que eu fiz lá pra chamar a galera, pra gravar? Olha ele aqui atrás de mim! Ai, meu Deus, corre! Corre, Berg! Corre, corre muito! Ai, 26 segundos pra ele nesse... Nossa, ele tá... Nossa, ele é muito rápido, mano! Olha lá que tá, lá em cima! Ainda bem que meu carro é mais pesado, eu vou cair no chão primeiro! Eu tô em último! Tô em último, não, tô em penúltiplo! Esse cara vai bater em mim, mano! Ele vai me ferrar, quer ver? Deixa eu sair de perder! Ele bate nele, ele bate nele, ele bate nele! Não, ele vai querer me ferrar, mano! Ah, tá! Foi, 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 Jus! Foi, Jus! É isso aí! Se inscreve se você é novo! Like se você gostou! Tô deixando a meta de 40 vídeos em cada... 40 vídeos! Nossa, já tô embolando tudo! 40 likes em cada vídeo! Não conhece, ele tá no cardzinho aqui em cima, aqui na minha cara aqui também, beleza? Deixa eu mandar um salve pra galerinha que participou aqui! Porra, 2 mil só que micharia, hein, velho! Na moral, vai se fuder! Tá, um salve para o Leal, um salve para o... É... Camaro... É Camaro, mano! É Camaro! O Victor Game, o VHL Melo, o Vini... Cala a boca, pera aí! Deixa eu tentar ler o nome do seu pinguizinho, tá aqui! O Lucas, salve para o Pedro, o Teco, salve para o Felipe, o X Paulo e o Richet! Deve ser isso! Leal, essa aqui... Pra acabar a vida! É, essa mesmo, essa mesmo! Ah, os caras foram lá pra corrida de moto lá, já era! Já era, vai, vai, vai! Valeu, galera! Fui!